Aqui em Governador Valadares tem noite sertaneja hoje e com uma dupla formada por pai e filho. Quem está com eles é a repórter Ana Carolina Magalhães. Boa tarde, Ana. Olha só, explica pra gente. No Brasil é comum, né? Duplas famosas formadas por irmãos. Mas e em Valadares, como que surgiu essa dupla assim, um pouco fora do convencional? Pois é, Vanessa. Boa tarde pra você e pra todo mundo. Essa ideia surgiu do pai dessa dupla aqui, que é o Miguel. Vou agradecer os dois. Obrigada pela presença, Michael, Miguel. Me conta isso, Miguel. De onde você... Não, vou formar uma dupla com o meu filho. Na verdade, uma necessidade minha, né? Eu já vinha preparando o Michael há algum tempo. E há cerca de quatro anos nós começamos a estrada. Agora, me conta, show de vocês. Como é que é o repertório? Você escolhe mais aquela moda de viola, o Michael fica com o sertanejo universitário, que é o mais atual? Como é que é isso? Não, somos bem ecléticos, sabe? A gente toca... Eu gosto muito de modão, também gosto do universitário e da mesma forma, é muito tranquilo isso. Mostra um pouquinho pra gente, vamos lá? Vamos, vamos sim. Amigo taxista, né? Cristiano. Rapaz, é difícil demais, gostar dessa mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais elas pisa. A minha terminou comigo por mensagem. Me largar desse jeito, foi muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tenho orgulho, aqui dentro de mim. Vou falar na cara dela, depois de tudo que você fez. Eu vou te perdoar, só mais essa vez. Bacana, agora vocês também compõem. E aí, quem compõe é só você. O Michael dá uns pitacos de vez em quando. Com certeza dá uns pitacos. Eu componho, né? E o Michael sempre ajuda muito, com certeza. Mostra um pouquinho da composição, vamos lá? Vamos fazer um autoral aqui pro pessoal, lançamento novo nosso aí. Maliciosa. Peguei o meu telefone, liguei pros meus amigos. Vamos pra balada enquanto a mulher tá dormindo. Vou cair na farra e pode ter certeza. Não volto mais pra casa, vou mudar de endereço. Peguei meu telefone, liguei pros meus amigos. Vamos pra balada enquanto a mulher tá dormindo. Isso aí, gente. Michael, então, hoje, 9 horas da noite, o bicho vai pegar. Hoje a noite sertaneja com o Mike Miguel, no Filés Pataria, próximo ao shopping. Esperamos vocês lá. Vai ser muito bacana. Bacana, gente. Obrigada, viu, gente? Olha, o bar fica no endereço aí, na Avenida 7 de Setembro, número 3080, na região central de Governador Valadares. Gente, obrigada mais uma vez. E eu volto por você aí, Vanessa. Obrigada, Ana. Boa tarde pra você.